Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a expressão It's hard for me to do something. Let's get started. It's hard for me to do something. É o mesmo que É difícil pra mim fazer algo. Repita as frases em inglês. É difícil pra mim encontrar um bom emprego. It's hard for me to find a good job. É difícil pra mim deixá-lo ir. It's hard for me to let him go. É difícil pra mim acreditar no que você está me contando. It's hard for me to believe what you're telling me. É difícil pra mim manter um bom histórico de crédito. It's hard for me to maintain a good credit history. É difícil pra mim trabalhar sob pressão. It's hard for me to work under pressure. That's wonderful. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.